Senhor Jesus Nós os amamos Com todo o nosso pequeno coração A recompensa que nós esperamos Seja a nossa eterna salvação Chegou o dia da querida festa Chegou a hora em que vamos comungar O pão celeste é nosso alimento Queremos sempre, ó Jesus, nos amar Senhor Jesus Nós crianças Vos amamos Com todo o nosso Pequeno coração A recompensa Que nós esperamos Seja a nossa eterna salvação Abençoai-nos, ó Jesus querido Cercamos vosso presente de amor Enquanto sois por muitos esquecido Nos adoramos, ó bom pastor Senhor Jesus Senhor Jesus Nós crianças Vos amamos Com todo o nosso Pequeno coração A recompensa A recompensa que nós esperamos Seja a nossa eterna salvação Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Nós cremos firmemente E confessamos Sem medo e sem temor E que estás Nossa consagrada Sois nosso Deus e salvador Senhor Jesus Senhor Jesus Nós crianças Vos amamos Com todo o nosso Pequeno coração A recompensa Que nós esperamos Seja a nossa eterna salvação Vinde Senhor Vinde Senhor Vinde Senhor De toda majestade Vinde Jesus Nosso Deus E o Redentor Com corpo, sangue Alma e divindade Vinde mostra-nos O vosso amor Senhor Jesus, as crianças nos amamos Com todo o nosso pequeno coração A recompensa que nós esperamos Seja a nossa eterna salvação Oh alegria, oh felicidade Entrou Jesus em nosso coração Quis esconder a sua divindade Para se dar na comunhão Senhor Jesus, as crianças nos amamos Com todo o nosso pequeno coração A recompensa que nós esperamos Seja a nossa eterna salvação Humildemente nós vos agradecemos A vossa vinda tão cheia de amor Vos entregamos tudo quanto temos Ficai conosco, oh Senhor Senhor Jesus, as crianças nos amamos Com todo o nosso pequeno coração A recompensa que nós esperamos Seja a nossa eterna salvação